Faz uma tabela e resolve. Um biólogo está a investigar o impacto que três bebidas açucaradas de base aquosa têm sobre a capacidade de as abelhas produzirem mel. Peguem dois litros da bebida A, que contém 40% de açúcar. Vou escrever isto. Vamos fazer uma tabela, para depois podermos resolver. Comecemos por escrever. Quantidade de bebida. Quantidade de bebida. Depois pomos aqui. Percentagem de açúcar. E a seguir escrevemos. Total de açúcar. A quantidade física de açúcar. Total. Talvez deva escrever quantidade de açúcar. Quantidade de açúcar. Relativamente à primeira bebida, a bebida A, são usados dois litros da bebida A, que contém 40% de açúcar. Aqui temos as bebidas. A primeira coluna, dir-nos-á de que bebida estamos a falar. Relativamente à bebida A, são dois litros. Dois litros. Dois litros da bebida A. Tem 40% de açúcar. 40%. Se quisermos saber a quantidade de açúcar em litros, é só multiplicar 2 litros por 40%, ou por 0,4. Dizemos, 2 vezes, vou usar o ponto para representar a multiplicação, para não pensarem que é um x, 2 vezes 0,4 é igual a 0,8 litros de açúcar. Temos 0,8 litros de açúcar e 1,2 litros de água. Mas o que interessa é que nos 2 litros de solução, 0,8 é açúcar, ou seja, 40%. Depois, adiciona 1,2 litros da bebida B. 1,2 litros da bebida B. À bebida B, adiciona 1,2 litros. E descobre que as abelhas preferem a nova solução. A bebida C. Ao juntarmos estas duas soluções, obtemos a bebida C. E com que quantidade de bebida C ficamos? 2 mais 1,2 dá 3,2 litros de bebida C, que tem uma concentração de açúcar de 25%. Isto tem 25% de açúcar. E sabemos, ainda, qual é a quantidade de açúcar que tem. Se temos 3,2 litros de solução, com uma concentração de açúcar de 25%, ou seja, se tem um quarto de açúcar, significa que temos 0,8 litros de açúcar aqui. Então, aqui temos 0,8 litros de açúcar. De açúcar. Já escrevi isso no nome da coluna. Esta é a coluna da quantidade de açúcar. Tem 25% de açúcar. E temos 3,2 litros desta solução. Querem que determinemos a percentagem de açúcar na bebida B. Chamemos-lhe X. A percentagem de açúcar na bebida B, chamemos-lhe X, é aqui. Se tem X% de açúcar, aqui, isto é o equivalente decimal X, que quantidade de açúcar temos? Temos 1,2 litros vezes o equivalente decimal de açúcar. Isto é igual a 1,2 vezes X. 1,2 vezes X. Agora, pensemos um pouco. Temos 0,8 litros de açúcar na bebida A. Quando lhe adicionamos esta quantidade, continuamos a ter 0,8 litros de açúcar na bebida C. Isto significa que isto tem de ser igual a zero. Podemos definir uma equação. Podemos escrever 0,8 mais 1,2X é igual a 0,8. Subtraímos 0,8 a ambos os lados e dá 1,2X é igual a zero. X tem de ser igual a zero. Isto tem de ser zero. A bebida B não tem açúcar. Só pode ser 1,2 litros de água. A bebida B não tem açúcar. Tem 0% de açúcar.